Hoje embarcamos em uma jornada mágica através das telas de cinema. Vamos entrar no mundo encantado de As Crônicas de Narni. Baseado na obra Imortal de C.S. Lewis, esse filme nos leva para um mundo encantado, cheio de maravilhas e de aventuras também. Então, pega sua xícara de chá e vamos adentrar no mundo de As Crônicas de Narnia. Olá, Tolkien Talkers! Eu sou a Gaby Saltier do canal Falei Com Amor e quando eu apareço por aqui é com um review, com vida, com obras do nosso queridíssimo Jack, C.S. Lewis. Esse é o quadro T.T. Lewis e aqui tem muita novidade. E hoje nós vamos abordar sobre o primeiro filme da trilogia de filmes de As Crônicas de Narnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa. E estamos falando de uma resenha muito especial que merece o seu like no começo do vídeo. Deixa o seu like aqui, o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as nossas notificações, porque são vários, porque aqui tem muita novidade. E já deixa o seu comentário aqui. Me conta, logo no começo do vídeo, o que você achou dos filmes de As Crônicas de Narnia? E já me avisa se você conheceu As Crônicas de Narnia primeiro pelas obras ou primeiro pelos filmes também. Já apertou todos os botões por aqui? Então vamos começar a conversar sobre O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa, filme que deu origem, então, aos três filmes do nosso mundo encantado. A estreia de O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa foi no começo dos anos 2000, lá em 2005. E podemos dizer que esse começo de década, na verdade, foi uma esteira de sucesso de filmes de fantasia. Nós tivemos, então, o cinema modificado, né? A história da fantasia mudada através da trilogia de O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, entre 2001 e 2003. E também no comecinho dos anos 2000, começava os filmes de Harry Potter. Em 2005, inclusive, saiu o quarto filme, O Cálice de Fogo, e Harry Potter é conhecido justamente por ser tão fiel às obras literárias e por serem filmes que realmente marcaram uma geração. Então, nessa esteira do sucesso, tivemos a estreia de As Crônicas de Narnia. Apesar de termos O Sobrinho do Mago, que conta a história de como surge o Narnia, que é o começo de tudo, a Disney preferiu adaptar, então, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa, que foi a ordem de lançamento de Seth Lewis. Em ordem cronológica, esse seria, na verdade, o segundo livro, mas a Disney optou começar por ele, porque realmente é um começo muito bonito, é um começo muito fantástico, que você realmente se encanta ali, pelo mundo de Narnia, que já havia sido criado, então, em O Sobrinho do Mago. Inclusive, aqui no canal, tem resenha de todas as obras de As Crônicas de Narnia, eu te convido a assistir, mas depois desse vídeo aqui. O filme foi um sucesso, que arrecadou 4.2 vezes mais do que o valor de investimento. Foram investidos 180 milhões de dólares e foi arrecadado 742 milhões de dólares. O elenco é estrelado por Liam Neeson, como a voz de Aslan, o Leão, Tilda Swinton, como o Jages, a Feiticeira Branca e James McAvoy, como o Sr. Tuminous, o Fauno. Outros nomes importantes estão no elenco, mas abaixo do trio que eu citei. O legado estético desse filme é muito importante, em especial por estabelecer um logotipo tipográfico com a palavra Narnia, que depois, inclusive, passou a ser usada em muitas capas dos livros. Essa tipografia faz com que a perna da letra R se estenda e forme o rabo de um leão, que, por sua vez, acentua a letra I. O filme compartilha muitas coisas com a trilogia de O Senhor dos Anéis, como uma massiva participação de Weta Workshop nos efeitos visuais, muitas locações naturais da Nova Zelândia, como o cenário e alguns atores, como Kieran Scha, que interpreta o anão Kierna Brick, o ajudante da Feiticeira Branca. Kieran tem uma vasta carreira em filmes de fantasia, mas ele também era o dublê de corpo em Escala Hobbit, de Elijah Wood, Frodo, o portador do anel. Os quatro protagonistas infantis não possuíam nome estabelecido no cinema e, até hoje, a série de filmes de Narnia permanece como as suas grandes participações. O ator que interpreta o Edmundo e a atriz que interpreta a Lúcia, em especial a Lúcia, se destacaram em relação aos dois mais velhos. A trilha sonora possui três fortes temas que nós utilizamos até hoje nas redes sociais. É só digitar Narnia, que são as primeiras que sempre aparecem. A primeira delas é a Narnia Lulabai, a canção de Ninard Narnia. A segunda é o tema do guarda-roupa, The Wardrobe. E a terceira é To As Lens Camp, uma canção de guerra. Inclusive, quem produziu a música do final do filme foi Alanis Morcetti, uma cantora canadense com Underkind. O filme foi nomeado para muitas categorias dos grandes prêmios e acabou por levar o Oscar de Melhor Maquiagem e o BAFTA na mesma categoria. A obra também ganhou alguns outros prêmios, mas de menor expressão. A computação gráfica do filme não ficou datada, então mesmo hoje, 19 anos depois, nós assistimos o filme e consideramos uma qualidade muito boa, com a computação muito boa, os efeitos visuais também. Além disso, a Disney prezou por um filme bem familiar. Ou seja, as cenas de guerra possuem recortes, não aparece sangue, não aparece violência. São filmes realmente que têm uma classificação indicativa, que você pode sentar na sala e assistir com suas crianças. É um filme muito tranquilo. E é um filme que tem certo ritmo, as coisas vão acontecendo. É bem gostosinho de assistir. E o mais importante, a essência dos personagens foi mantida. A Lúcia que nós temos ali nos livros é a mesma Lúcia Doce interpretada no filme. E isso alegra muito os leitores. O filme foi produzido já deixando ganchos para próximas adaptações, o que de fato aconteceu com a adaptação de Príncipe Cáspia e também A Viagem do Peregrino da Alvorada. E, inclusive, este filme pode ser uma ótima porta, ou melhor dizendo, um ótimo portal de entrada para o mundo de As Crônicas de Narnia e do nosso querido Esponjec. Eu quero saber de você, me conta aqui. O que você achou desse filme? O que você achou dessas impressões aqui, dessas análises que eu fiz? Minhas impressões pessoais, pessoais, sobre o filme. É um filme que me agrada, é um filme que já assisti algumas vezes, e todas as vezes eu fico feliz de estar assistindo, mas eu ainda acho que falta um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal. Eu saí muito mais feliz ao assistir A Viagem do Peregrino da Alvorada do que ao assistir O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa. Apesar disso, é um filme agradável, um filme que me agradou, mas eu acho que não teve aquela marcação histórica, sabe? Existem filmes, adaptações que eu assisto e falo, poxa, eu não mudaria nada, tá impecável. O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa ainda tem alguns detalhezinhos, mas é só isso, um temperinho a mais. Mas me conta aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, o que você achou, se você mudaria algum ator, colocaria algum outro ator. Particularmente, eu acho que a escolha da atriz de A Feiticeira Branca foi pontual, não podia ser outra, bem como a escolha da Lúcia. Essa menina dá vontade de a gente embrulhar num pacotinho e deixar dentro de casa, assim, abraçar ela bem forte. Então, essa Lúcia reflete muito bem a Lúcia do nosso livro também. Essas foram as minhas impressões, essa foi a análise técnica, a nossa resenha de O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa. E é lógico que virão mais análises, né, dos próximos dois filmes que foram adaptados desse nosso mundo encantado, que era gelado, mas hoje já é primavera. Eu sou a Gabi Sautier, se você não conhece o meu trabalho, eu te convido a conhecer. Lá no site, faleicomor.com.br, tem tudo o que eu faço, Clube do Livro, tem podcast. Então, ó, ouça o Falei Com Amor, siga o Falei Com Amor no Instagram também, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Inclusive, teve lançamento novo nos últimos dias, eu lancei uma bíblia com a editora Thomas Elson Brasil, vale a pena você acompanhar. Eu te espero aqui no próximo mês, o nosso quadro hiper, mega especial. E esse ano tem muita novidade, inclusive com as últimas obras que foram lançadas do nosso queridíssimo autor de As Crônicas de Nárnia. É isso aí, boas leituras e um beijo da Gabi.